Boa tarde, Espírito Santo! Hoje é sexta-feira, bem-vindo como sempre, Ronda tá daquele jeito. Tem piradinho mais tarde, hein? Mas a gente vai conhecer agora uma história construída em 29 anos, que desabou em 26 minutos. A família da Dona Maria José, que teve a casa destruída no último temporal na Serra. E a gente tá aproveitando esse momento que ontem a gente falou do Corpo de Bombeiros, tá fazendo uma série de alertas, o verão tá chegando e a gente sabe que vai chover muito. E essa, gente, agora ela tá proibida de construir uma nova residência nesse local. Cada um da família teve que ir pra um canto. Casas de parentes, de amigos. E o Felipe Chicarino acompanhou essa história de perto, no LED. Ela castigou há três semanas, mas os reflexos continuam. No município da Serra, a chuva separou a família de Maria. Sem residência fixa, ela foi morar de favor neste kitnet com dois filhos. O marido foi para a casa de uma irmã. A filha buscou o abrigo na casa de um amigo em Vila Velha. As águas levaram tudo que eles tinham. E a água invadiu até, faltando meio metro pro teto só. Foi, assim, horrível sair pra nunca mais voltar, né? É essa situação. Não tenho casa, não tenho mais pra onde ir. Maria e a família não perderam apenas móveis, eletrônicos, documentos e roupas. Um sonho de 19 anos foi ao chão em exatamente 26 minutos. As imagens mostram a casa de Maria sendo demolida. O imóvel foi condenado pela Defesa Civil depois das fortes chuvas do dia 30 de outubro. A residência foi construída numa área de risco. Quando adquiriu o imóvel, Maria não sabia disso. Ela está proibida de construir qualquer coisa aqui. O vídeo da demolição foi gravado pela filha Raquel, que foi forte e não desligou o celular durante os 26 minutos. Estava me segurando pra não chorar, né? Mas ele não pode fazer nada, né? Então, foi muito ruim eu ver, assim, muitas pessoas também que cresceram com a gente. Ter tudo destruído, não ter condições pra ele fazer nada, não poder fazer nada. Muito barro, muita sujeira, bicho, cobra, lá dentro de casa mesmo, a gente tinha matado três cobras. A vendedora está na casa de Jean Carlos. Desde o dia da enchente, o amigo está ajudando a família. Nós que não enxergamos, a gente presta mais atenção nos detalhes. Eu que fui na casa da Raquel várias vezes, não sei se eu imaginei a cena muito pior do que ela é, que eu não vi, mas não foi agradável, né? Em alguns momentos eu senti vontade de chorar, mas a gente tem que manter realmente firme pra poder ajudar, porque é um momento de desespero. Então, eu procurei acalmar a Raquel, a família. Desde que a casa foi ao chão, Maria não voltava aqui. Não foi fácil ver as ruínas do local, onde viveu por quase 20 anos e formou sua família. Era ruimzinha a minha casa, é uma ruazinha bem pobrezinha, mas era meu. Como é que é pra senhora voltar aqui depois de tudo que aconteceu? Como é que é pra senhora ver tudo isso aqui novamente? Terrível demais. O marido ainda se recupera de um acidente. Trabalhador informal, ele tenta se aposentar, mas não consegue. Maria não gosta de comentar, mas também está em tratamento de saúde. Diante de tantas dificuldades e problemas, o que resta a ela é uma promessa da prefeitura de um aluguel social. O valor? Pouco mais de 300 reais. Difícil não, é impossível, porque eu não achei nada de menos de 500 reais de aluguel. E olha que eu tenho andado muito. E aí a gente tá aí. Ô gente, o dilema, esse drama da dona Maria, eu sei que é de muitas pessoas, de muitos de vocês que estão me assistindo agora aqui no Ronda, e que estão preocupados com o que tá por vir nesse verão, de áreas que estão condenadas e você que não pode sair de casa porque não tem pra onde ir. E mesmo que consiga, como a dona Maria, ela conseguiu um aluguel social. Sabe qual é o valor, gente? 357 reais é o aluguel social que hoje a prefeitura da Serra paga pra uma pessoa que teve a casa perdida aí, por exemplo, como ela, numa chuva. Quer dizer, a área ela não pode construir mais. A casa que tinha tava toda capengada. Porque ela falou, era pobrinha, um lugar simples, mas era dela. E agora, 19 anos depois, em 26 minutos, ela perde tudo. Todos os móveis, sofreu com inundação, sofreu com tudo abaixo e vai construir aonde? Se o local também foi condenado pela defesa civil e é uma área de risco. Então fica esse apelo, porque o nosso salário mínimo hoje é de 724 reais, não é isso? Um aluguel social é metade. Aí me diz hoje como que um cidadão vai alugar um, qualquer lugar, cantinho que seja, um buraquinho pra morar por 300 reais. Não dá. Ninguém sobrevive, não existe. Pode procurar que não tem. É complicado. Então eu faço esse apelo aqui no Ronda pra que as autoridades, as prefeituras, comecem de agora a recadastrar, a reavaliar isso, porque o negócio vai ser feio. E a gente não pode ver família chorando depois sem saber o que fazer. E a gente conta o quê? Com a solidariedade. É o amigo que, mesmo deficiente visual, abriu a casa dele pra receber essa família. Força, força. E você vai conhecer agora uma quadrilha ostentação. O líder é bem articulado. Frequentava festinha, festa chique, raça sai. Pois é, andava de carrão, né? Devia andar todo nos ouro também. Tudo pra planejar assaltos. O alvo eram mansões aqui do nosso estado. E o prejuízo pras vítimas chega a 10 milhões de reais. Dá pra acreditar? Rodou. Nas costas do líder da quadrilha, dizeres religiosos. Muitos me perseguem, mas só Deus me acompanha. Breno Souza Batista, de 24 anos, é acusado de comandar um bando que roubou mais de 10 milhões de reais somente neste ano no Espírito Santo. Os criminosos atacavam mansões em bairros nobres do estado. De acordo com a polícia, a quadrilha era investigada há três meses. Breno é bem articulado. Conseguia se infiltrar em festas da alta sociedade. E era lá que escolhia as vítimas através das joias. Frequentavam festas da sociedade. Então eles podiam verificar o comportamento da vítima, determinadas joias, obter informações. Ou escolhiam mesmo a casa pela facilidade que ela oferecia. Breno Natural, de Minas Gerais, tem mandado de prisão por triplo homicídio em Minas. Além de investigar as vítimas, também invadia as casas para realizar os roubos. Junto com ele, foi detido Gustavo de Souza Burigui. O criminoso tem 20 anos e passagem por roubo. Entrava nas mansões com Breno e em alguns assaltos ficava do lado de fora, no carro, para dar fuga aos cúmplices. A quadrilha praticava roubos há quatro anos. Mas antes de invadir a residência, os suspeitos observavam as mansões e moradores durante o dia. Já à noite, atacavam. Também fazem parte do bando Maicon Conceição dos Santos, o xarope, que tem 27 anos. Como tem porte físico grande, não entrava nas casas. O papel dele era se passar por morador para vigiar a rua e escoltar os cúmplices. Também está detido Maio Maia Alves, o rego, de 19 anos. Ele também invadia e ajudava na fuga dos criminosos. Se buscassem e não encontrassem alguma coisa, esperavam as vítimas chegar para que pudessem, então, subtrair aquilo que eles interessavam, que é joias, dinheiros, relógios e eletroeletrônicos de ponta. Um dos bandidos está foragido. Ele foi reconhecido como Felipe, vulgo neguim. Para não levantar suspeitas, os criminosos andavam em carrões, como esses que foram apreendidos. Nenhum dos veículos tem restrição de furto ou roubo. Maicon e Mailon foram presos durante um roubo a uma casa em Praia Grande Fundão, na última segunda-feira. Os outros três bandidos conseguiram escapar. Para isso, invadiram a casa de um idoso e exigiram as roupas deles. Mas antes de ir embora, Breno, o líder, deu 500 reais ao morador. Disse que percebeu que o idoso era muito pobre e não queria dar prejuízo a ele. Falou ainda que o objetivo da gangue era só roubar gente rica. Tal educação que também impressionou a polícia. Às vezes alianças de casamento, alguns casos de cordão como joia de família, computadores, notebooks com trabalho, com anotações importantes. Essas coisas, em alguns casos, eles não levavam até para não atrair a busca da vítima. Nós tivemos até casos de vítimas que não fizeram registro de ocorrência. Só bigode grosso, só nas mansões, nas tentações. E sabe o que eu achei curioso? Eles aproveitam os rapazes lá, todos se querendo, todos bombadinhos, todos certinhos, para entrar na festa. Porque está de carrão, está de Rolex, está de terninho Jorge Armani, está todo na beleza, trabalhado na beleza, não é assim? E aí, o que não tem muito naipe para frequentar esse tipo de festa da Rai Sossai, que não pode ficar bem na foto lá na coluna social, o que acontece? Fica lá de fora, escoltando, o Gordinho Gostoso ficou lá, né? Olha só como é que age essa quadrilha, eles aproveitam até dessa vaidade que a sociedade vive, né? Desses preconceitos também, de que a pessoa tem que ter cara, ou estilo, ou corpo, ou roupa, para poder frequentar certos lugares, para o crime. E o que me faz ainda ficar mais perplexa, é que o cara, como é que um sujeito desse, tatua nas costas, já até passou, que Deus protege, que muitos inimigos estão atrás dele, mas Deus acompanha? Porque ele está achando que Deus vai dar proteção divina, uma bênção para ele, que está agindo, sabendo que ele está errado, que o Deus dele não é o mesmo que o meu, não. Com certeza absoluta. Agora, nome em vão, para coisa errada, está virando modismo. As pessoas têm que ter um pouco mais de senso da noção da coisa. Porque você não bota o nome de Deus para fazer crime, não. Porque um dia dá volta, você vai cair, a casa cai. Está aí a tatuagem dele, ó. Só Deus para me acompanhar. Vê se pode, se Deus vai acompanhar o sujeito dele, vai me acompanhar, que eu estou tranquila, que estou certa. Vê se pode, volta para mim. Olha, um policial militar foi esfaqueado durante um assalto. O sargento Ricardo Sérgio Porto, Siqueira, 50 anos, está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. Ele levou cinco golpes de faca, enquanto fazia um bico. Os quatro criminosos foram presos e Suzy Faria tem as informações. Suzy? A gente estava trabalhando como taxista lá em Piúma, quando pegou uma corrida com dois casais. Nem bem se passaram 15 minutos que ele estava rodando e o assalto já teria sido anunciado. O sargento foi obrigado a desviar a rota e entrar numa estrada de chão. Reagiu parando o carro e saindo correndo de dentro dele. Mesmo assim, não adiantou. Ele foi perseguido pelos assaltantes e esfaqueado. Levou cinco facadas. E tudo isso, para que fosse roubado dele, 60 reais. Por nicharia, por muito menos, por 10 reais da pedra, o povo está barbarizando. Eu falei isso outro dia. Quando eu digo que a gente sai com medo de casa e às vezes você não está com um real no bolso, você fala, não gente, eu tenho que ter algum dinheiro, porque se o cara me assaltar para comprar bagulho, porque o cara está lá transtornado com a abstinência da droga. Ele vai querer que você tenha nem que seja um cordãozinho de bijuteria para ele vender na boca e trocar pela pedra dele. Pois é, por causa de 60 reais, faz um terror. O cara está trabalhando, estava fazendo bico, mas estava trabalhando e é vítima de assalto. No programa de ontem, nós fizemos uma denúncia com exclusividade. É o ataque da gangue do plástico. Os criminosos dão golpes em comerciantes que alugam essas cadeiras aqui de plástico. Cadeiras e mesas para eventos. Depois que nós exibimos aqui no Ronda, choveu de ligação na nossa redação, internet, várias pessoas que disseram que foram vítimas. E a Luciana Larte hoje continua a contar a história desse caso. No Lende. A nossa equipe mostrou ontem para você que a gangue do plástico atuou em Cariacica. E hoje nós vamos mostrar um golpe que foi aplicado aqui em Vitória, no bairro Taboazeiro. A vítima desses três criminosos agora foi esta empresa. A gente vai conversar com o seu Jadir, que é o administrador da empresa, vítima do mesmo golpe pelos três mesmos rapazes. Seu Jadir, que dia que foi que os meninos entraram em contato com o senhor? Como é que eles chegaram até a empresa do senhor? Eles chegaram para a gente via telefônica e solicitaram 15 jogos de mesa para que esses jogos de mesa fossem entregues na quadra poliesportiva do bairro Sotema, ali próximo à Jardim América, próximo à Itacuari. O mesmo endereço usado por eles em todos os outros golpes? É, parece-me que sim. Quando nós estávamos na frente da quadra, eles falaram que era para deixarmos os jogos na frente da quadra porque a mãe de um deles tinha ido buscar as vassouras para fazer a limpeza na quadra. O valor era R$ 90,00, o valor da locação. Eles pagaram R$ 100,00 e falaram que quando a gente fosse retornar para recolhermos os jogos, era para a gente trazer o troco. Nós fomos na quarta-feira cedo para recolhermos os jogos e não tinha nada na quadra. Por causa da exibição da nossa reportagem ontem, vários comerciantes, a gente estipulei que esse número de vítimas passou de 15 porque várias pessoas procuraram a nossa redação informando que também tinham caído no golpe. Ontem à tarde, a repórter Mariana Rodrigues foi até a Serra acompanhar o caso de outros dois empresários que também foram lesados por estes rapazes. Olha só. O suposto cliente viu o cartaz e nem entrou. do portão mesmo, chamou o Adriano e propôs o negócio. No dia combinado, eu fui lá, levei para ele às 10 horas da manhã, 18 jogos de mesa. Inclusive, levei toda a cerveja, mas como ele não tinha o dinheiro, disse que ia esperar a rapaziada chegar para poder pagar. Quando eu cheguei no sábado, lá pela manhã, não encontrei rastro de ninguém mais. Já se passou um mês e ele ainda não viu a cor do dinheiro do aluguel das mesas e cadeiras e da cerveja. Teve um prejuízo de quase 4 mil reais e ainda deixou de fazer um monte de eventos. Só aqui em Balneário de Carapibus, na Serra, foram pelo menos quatro vítimas. Uma delas ligou para a nossa produção depois de ver o Ronda Geral. O programa mostrou que em Cariacica, pessoas caíram no mesmo golpe. As vítimas aqui da Serra acreditam que se trata de uma quadrilha que age em vários municípios do Estado. No caso de Marinho, a primeira conversa foi por telefone. O golpista se apresentou como Gilmar. Pediu 16 jogos, um freezer, pegou tudo, colocou num caminhão de mudança e sumiu. O número de telefone que ele passou até chama, mas... O salário está sendo encaminhado para a caixa postal e estará sujeita a cobrança boa do sinal. Só isso só que dá. Entendeu mais nada. Felizmente. Não é uma vozinha de o além para a gente poder ficar satisfeito. Pois é. Infelizmente, assim como estes empresários, o seu Jadir também não conseguiu recuperar os jogos dele. Fica o apelo para vocês prestar atenção no seguinte. Estas são as marcas dos jogos do seu Jadir. Aqui, ó. A etiqueta vermelha ou carimbos, iguais a este aqui. Algumas delas também estão com pequenos adesivos, mas a maior parte está com este carimbo vermelho. Fica o apelo, né, seu Jadir? Porque o senhor ainda tem esperança de recuperar estes jogos. Um prejuízo de mais de 3 mil reais para o senhor também? Sim, eu tenho a esperança porque eu confio no trabalho da polícia. E eu acredito que o policial que nos informou lá em Itacibá de que tinha sido encerrado as investigações, eu acredito que ele falou aquilo ali por um momento impensado, porque eu penso que as investigações só podem ser concluídas no término. Agora, nós estamos, não estamos confiando em ninguém. Inclusive, das pessoas honestas, nós estamos agora nos precavendo, exigindo coisas assim excessivas que a gente não exigia como requisito, com medo de trabalhar. Nós estamos com medo de trabalhar, nós estamos reféns dos bandidos. Gente, ontem eu fiquei impressionada com essa nova modalidade aí, porque você pensa assim, quando é que alguém vai pegar e fazer um montagangue do plástico para poder locar todo esse material e sumir? Vai fazer o quê? Vai levar para outro município e locar isso por um outro preço? Agora, essas marcações surgiram o seguinte, marca a cadeira e a mesa que nem boi no plástico lá para marcar mesmo, entendeu? E outra, daqui a pouco está botando um rastreador. Agora, a polícia vai começar a trabalhar nisso, é uma coisa nova, a gente não estava sabendo, não se tinha divulgação ampla desse fato, pequenos registros isolados. Agora, se tem gente com a trilha agindo na grande história ou no município todo em relação a isso, que nem pegou a gangue da mansão. A gente já mostrou vários assaltos aqui, há casas na Ilha do Boi, na Ilha do Frade, e agora vem uma resposta com uma galera aí que foi presa, que estava atuando, pegando 10 milhões de reais. Agora, tem gente por trás disso, é grupo fechado e muito bem articulado. E você que está em casa, que sabe, que viu esse pessoal locando, levando para algum lugar, chegando material estranho, denuncie, porque se não for assim, está igual agulha no palheiro, os caras estão fazendo um negócio muito bem feito. E a gente está vendo quantas vítimas mais vão ligar aqui para a tribuna agora, daqui a pouco, e falar que também foi lesado com isso. Vamos dar a mão e unir contra essa bandidagem. Ó, num minutinho, o Piradinho entra em ação e dessa vez a gente mandou ele até para uma academia, está precisando, porque na última do exército ele estava com a barriguinha saliente. Então agora ele foi fazer uma aula bem bacana, bem diferente, que é aula de circo. Pois é, uma novidade que chegou aqui no estado e será que isso vai dar certo para ele? Não sei, porque ele é meio desengonçado que nem eu. Duvido que ele conseguisse equilibrar nesse troço. Mas antes, gente, segura o Piradinho aí que eu quero dar um recado, que é final do ano e, ó, está chegando, a gente já está no finalzinho aí de novembro, já vem dezembro, Natal e é delícia, né, chegar nesse momento aí de confraternizar. Tem muitos motivos para a gente comemorar também, não é verdade? Pois é, pode ser no trabalho, com os amigos, em família, do jeito que você quiser, mas a gente quer comemorar esse finzinho para vir um ano novo. Vai de Banescar, gente, porque com cartão Banescar, você pode se confraternizar com todo mundo e ainda acumula aqueles pontos para você pagar suas contas ou trocar por prêmios. Pois é, você vai comprando, vai acumulando pontos e trocando por prêmios. Isso é muito bacana. E tem mais, gente, o Banescar é aceito em todo o Brasil, nas máquinas da Cielo. Por isso, se nesse fim de ano você vai comprar, vai pagar, vai debitar, vai parcelar, vai se confraternizar, vai de Banescar, que é o cartão do Espírito Santo. E agora sim, agora sim vem esse doido desse menino, Jean, Piradinho, gente. Chegou a hora da gente relaxar e rir bastante na sexta-feira. E nós descobrimos que as academias estão com uma nova modalidade aqui no estado. A aula de circo. Não é palhaçada não, gente, assim, até porque tu me acha engraçado, eu gosto. Mas é uma aula bacana, você vai reforçar, né, o corpo. E a produção não pensou duas vezes. Mandou quem? Óbvio, né? Esse doidinho nosso aqui, Piradinho, Jean. Solta no LED. Olá, Débora, tudo bem? Hoje tem rabanada? Tem sim, hoje tem palhaçada? Tem sim, pelo que eu já disse, já dá pra ter uma noção do que vamos falar no programa de hoje. Vamos falar sobre aulas de circo. Mas não é em qualquer lugar. Nós invadimos uma academia aqui em Jardim Camburi. É isso aí, aula de circo em uma academia. E virou moda, e funciona. Vem com a gente. Vou te falar a verdade. Falaram o que é pra mim fazer. Tô dentro. Depois da aula do exército, depois de um dia lá no exército, encaro tudo. Na academia, todo mundo sabe que todo mundo vem à procura de perder alguns quilinhos. Hum, isso aí. É, tá em forma. E aí, dá pra juntar essas coisas? Com certeza. No trapézio aqui a gente trabalha bastante superior, né? Definição corporal, força, elemento de força, fora o alongamento. Na acrobacia de solo aqui a gente também trabalha muitas coisas, tipo velocidade, hipertrofia mesmo, definição muscular. No circo já estão incutidas há muitos anos. Mais de dois mil anos aí na história do circo a gente trabalha o corpo. Olha aqui. Já tem uma... Vem, se funciona... Tudo bom? Tudo bem? Tá legal aí? Peraí que eu vou te ajudar. Vai. Peraí que eu vou te agitar. Peraí, segura aí. Peraí, deixa eu falar com a senhora. Vamos lá. Há quanto tempo você está fazendo essa aula? Ah, uns três meses. Sua mãe sabe que você está pendurando aqui? Só. Vai, vai. Crianças, não façam isso em casa, hein? Meu amigo, o que não falta aqui é artista, hein? Já observei. Todo mundo está soltando o seu lado artístico aqui. Inclusive, tem as Olimpíadas agora em 2016. Acho que esse pessoal está se preparando para as Olimpíadas. Quem é que está treinando para ir para o circo do Solém, por exemplo? É? É especialista? Nós demos sorte, danado. Nós demos a sorte que eles estão comemorando um ano aqui de aula de circo. Hoje tem salgadinho, bolo, refrigerante, café. Maira, nem comecei, estou cansado já. É assim mesmo? É assim, mas acostuma depois. Dói pelo menos uma semana, depois acostuma. Não, dói nada não. Em uma aula dessa, você pode fazer quantos exercícios? Quantos exercícios? Quantos números de exercícios consegue fazer em uma hora de aula? Ah, você trabalha o corpo inteiro, tudo, né? Até a mente, gente. Até a mente, verdade. E essa, olha só que alegria. Para quem não gosta desse ambiente de academia, ficar ali na bicicleta, pegando ferro. Olha só que clima bom. Chico, Chico, está na hora da alegria. Chico, Chico, está na hora da alegria. Olha, rapaz, dá uma mortal, mas não preciso morrer, não. Não, filha pra lá. Agacha assim. Não, filha pra lá. Pera aí, rapaz. Vem, querão, vem, querão, vem, querão! Vai, foi! Eeeeee! Desafia a Débora pra vir aqui fazer uma aula. Sim, rapaz, um desafio pra Débora. Débora, tá lançado um desafio aí pra você e pra todo respeitável público de Vitória fazer uma aula aqui com a gente, experimental, pra saber como que é a aula de circo de verdade. Valeu, irmão. Valeu. Sucesso, parabéns. Valeu. E o show não pode parar. Nunca. E o circo jamais vai acabar. Vamos nessa. Vai, galera. Ah, maneiro. Olha aí, ó. Gente, eu não aguento isso não. Tô falando de verdade. Eu sei que sou jovem, né? Mas aula de circo é mega difícil. E outra, precisa de um equilíbrio. Coisa que eu não sou muito equilibrada. Eu não sei ainda como que eu não caí dentro desse estúdio. Mas o dia que isso acontecer, por favor, não rir. Agora, força no braço não dá. Agora, assim, analisando aí o Jean, até achei fraco pra ele. Falar, velho, eu gostei mais do exército que ele vai ficar mais ferrado. Mas fez direitinho. Isso me lembrou até as aulas que eu fazia de ginástica olímpica no passado, distante, 1800, que eu ainda era uma pessoa, né, se botar a cenda do esporte. Isso me dá uma ideia o seguinte. Um grande projeto pra que, quem sabe, as prefeituras pudessem fazer nas escolas, aula de circo. Que além de alegria, de esporte, a gente vê tantos talentos aí, galera, no semáforo, no sinal, fazendo malabares, fazendo um monte de acrobacia, desculpa. E você vê que isso não é bem aproveitado. Podia, né, levar esse estendês pra fora. Super curtinho. E o seguinte, um recadinho pra você, atenção, que quer um curso superior com suporte pra tirar suas dúvidas. Onde você estiver, como é que faz? Tem a graduação à distância, gente, da Uninter, que tem os cursos certos pra você na Uninter. Você pode tirar suas dúvidas pela internet, por telefone, ou ainda, ir até o polo de apoio e falar diretamente com o tutor. Quer dizer, com o professor que tá lá pra te ajudar. Todos os cursos possuem o suporte da Univirtus, que é uma ferramenta 100% digital, exclusiva, que reúne em um só lugar todo o conteúdo que você precisa. Aulas, leituras, vídeos, avaliações, tutoria online e também fórum para debater os conteúdos com os alunos. Estude com quem te dá suporte total. Estuda na Uninter, não perca tempo, escolha o curso que se encaixa melhor na sua vida e inscreva-se em uninter.com. O site tá aí, ó, uninter.com, ou você também pode ligar pro telefone 0800, gratuita a ligação, 0800 702 0500. Fechou? Vamos pro próximo bloco e, gente, tem uma situação intensa. Um feto foi encontrado às margens de uma rodovia movimentada em Vila Velha. Até já. Ronda tá de volta. E um feto, gente, foi encontrado às margens de uma rodovia movimentada de Vila Velha. Luciana Light tem as informações. Vamos ver. Por volta de três e meia da manhã, o Ciódios recebeu uma ligação de um pedestre que passava pela rodovia Darly Santos. Ele disse que estranhou um saco preto abandonado à margem da rodovia. A divisão de homicídios foi acionada e, quando chegou aqui, dentro deste saco plástico, que está jogado aqui ainda na calçada, encontrou um feto. Era uma criança do sexo masculino, ainda com um cordão umbilical. Ao redor do saco, uma toalha suja de sangue que ainda está aqui e uma bolsa feminina. Dentro dessa bolsa havia uma foto 3x4 de uma mulher e um extrato de uma conta bancária. Ainda não se sabe a causa da morte da criança, se o feto já estava morto, se ele é vítima de um aborto, se sofreu agressões. Esses laudos conclusivos vão ser emitidos pelo DML nas próximas horas. O caso está sendo investigado pela crimes contra a vida de Vila Velha. Luciana Light, para o Ronda Geral. Nossa, gente, chocante. Eu nem sei, falam feto, mas já era um bebê. Estava com um cordão umbilical, desde a concepção já desenvolveu, já é vida. A gente não sabe se isso foi resultado de um aborto, se isso foi, já tinha morrido. Eu não sei, gente, mas isso é grave e tem que ser investigado. Gente, vamos só para mais um intervalinho. A gente volta com o Ronda, com o Facebook da galera. É bem rapidinho, espero. Boa tarde, Débora. Eu quero mandar um beijo para você e para todas as pessoas que estão acostumadas a vir aqui para poder comprar biquíni com a gente. Vem que o juveirão já está chegando. Ei, Débora, eu sou o Cainan. Queria mandar um beijo para o seu programa e para você também. Eu gosto muito do seu programa e de você. Boa tarde, Débora. Quem está filmando aqui é o Nicolas, virou nosso cinegrafista agora. E eu estou saindo de férias outra vez. Tchau! Braguinha está ficando soltinho, soltinho. Esse menino quando entrou aqui na tribuna, gente, fui para um toque de recolher lá nos cantões da vida. Nossa, ele estava bravo, ficava quietinho. Depois, agora, está todo, todo. Um beijo aí para quem... Ai, aquele menino é fofo. Que a reportagem... A Marcela vai fazer uma reportagem com ele. Um beijão. Vamos para o nosso Facebook aqui, ó. Tem até foto já, ó. Raíssa Silva. Boa tarde, Débora. E a minha escola, eu e minha escola, né? Fomos aí na rede de tribuna e achei você muito linda. Obrigada. Agora o Ronda mandou um beijo para mim. Gente, eu tirei com a foto a cara da manhã, sem maquiagem. Mas está valendo. Super curtinho, adorei. A Raíssa Silva. Boa tarde, Débora. Gostaria que você mandasse um beijo para o meu primo mais chato, o Luiz Fernando. E dizer que amo o seu programa e um beijo, um ótimo fim de semana. É tão chato que está aí, ó, grudadinho. Ô, beijão para você. Adoro isso, gente. Alessandra Valentina. Débora, manda um beijo para a minha princesa que estava aniversariando. Hoje, que está, né? Desculpa, mamãe Alessandra, papai Rodolfo, que ama muito o Aninho Valentina. Parabéns, linda. Poxa, olha só, fez um pouco rir do álbum dela até hoje. Que graça, isso que é amor, né? E mandar uns beijos também para a Leandra, que trabalha lá na banca de revista do aeroporto daqui de Vitória. Ela é lá de Vila Nova de Colares na Serra e diz que a galera lá geral do bairro assiste a gente. Quero agradecer pelo carinho de todos vocês aí do bairro. Tem ainda a filha dela, Débora, que é minha chará, que está grávida de oito meses, da Hilary Vitória. E o Gerro Jean. É Débora e o Jean, né? Mas é só, né? Piradinho não, tá? Valeu, querida. O Lindomar Gonçalves Gias também, de Vila Palestina, lá no Terminal de Campo Grande. Ele me ligou, falou que é super fã, faz até poesia. A última dele foi assim. Repórter, jornalista e âncora do Lindomar. O nome dele é Lindomar. É do Lindomar da âncora. É, dois, mas ficou muito legal. Obrigada. E o Ronda fica por aqui. Vem aí o programa circulando. Pra vocês, gente, um excelente fim de semana. Sábado, domingo de paz, tranquilidade. A gente volta segunda-feira, assim. Tem fé em Deus. Beijão. Fui. Agora você vai juntar tudo e vai fazer tudo de uma vez só, hein? É um, é dois, é um, dois, três. Vai, 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 vai. Margarado, martinha, chiclete, com bumbum, fria no pau. Margarado, martinha, chiclete, com bumbum, fria no pau.